Gente, lembrando que o homem perdeu o Instagram, perdeu o amor e perdeu o reality, né? O homem perdeu três, só que Jesus tá contigo. Quando Deus cair, ninguém pode impedir. O Instagram do homem tá aí, quebra a massa e derrete. Segue com força, não chorando, meu amor. Sobe, troca, tá já escrito, viu? Qual foi o que é dito? O que foi dito? Um cara já, irmão. Esquece, meu irmão. Vai pra fazer festa. Tá maluco, vai pra fazer festa. É! É! Lembrou, é! Um cara! Aê! Tá bom! Aê! Aê! É o que eu vou falar! O cara! Estourou! Estourou o cara! Me pede, joga! Chega meu fome! Disfarça, você não disfarça, você não disfarça, aquele jeito de cortar, gente, disfarça. É! O cara! O cara! Saiu na família aqui O dom tá ali Os trabalhos não param O maloqueira cortou agora Perdeu o voo Você Cristian me explique agora Quem é você que tá acontecendo Eu fiz isso com você Botou o celular pra despertar 10 horas O celular ficou igual uma bestalhada Gritando Puxa que olho é esse Chorou Quem era você Você tinha compromissos Você perdeu o seu voo O seu bestalhado Você tá pensando que você é rico Você tá pensando que você é rico Ou é seu idiota Pra você ficar aqui Comprar o voo em voo Tá bem Tá falando como se tivesse bem Oxi Não tomou banho pra dormir não Você é malo Quem é você Que prox Você tá pensando que você é quem Queixão Foi dormir De manhã Não acordou no horário que era pra acordar Você bota o celular pra despertar 10 horas da manhã acordador Pra quem foi me apaixonar por essa mala Por essa bandida Que só que me usa Tô bebo ainda Bebo Quem me deu alguma coisa O cara falou assim Ó mano Você só precisa disso aqui Pra ficar bem Me deu um negócio Com a bebida Tô bebo ainda A parte de mim tá falando Christian você é um otário Você Perdeu o voo A outra parte tá dançando o que Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí A outra parte tá cantando essa música Sério Na minha cabeça aqui Cabeça grande De Cento e pôr Na corredada Tem uma parte da minha cabeça Que tá cantando essa música Aí me beijou E falou de amor E só se pegou Quando Dormiu Por quê Voltou que hora Voltei 7 horas da manhã E voltei com companhia Que eu sou maloqueiro Você não sabe o que eu lembrei agora Eu lembrei que quando eu tava indo embora Eu encontrei uma pessoa E a pessoa falou E aí como é que tá Quando ela falou como é que tá Eu desabafei tudo Que eu tava sentindo na minha vida Eu fiquei uma hora Conversando com essa pessoa Se essa pessoa quiser Eu estrago a minha vida Na página de fofoca Estraga não Porque eu contei sua verdade Se essa pessoa quiser hoje Me expor Falar assim A Cris já tá passando por isso Ela vai me expor E eu vou ficar famoso Se ela me expor Porque eu Eu fiquei uma hora Falando de minha vida Com essa pessoa Eu não sei como ela aguentou Porque quando eu tô bem Eu falo cuspindo Eu admito Eu cuspi a cara Dessa pessoa toda Eu contei minha vida toda Meu Deus do céu Eu fiquei uma hora Conversando Eu olhei Juro por Deus Era 5 e pouca Quando eu acabei a conversa Eu falei Vou dormir Era 7 e pouca Da manhã Eu acho Eu acho um Eu acho que você Tchau.